Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal de Feira de Santana, na Bahia, 2018. Nessa aula, nós vamos continuar falando sobre o Excel 2016, mas agora nós vamos falar sobre uma função chamada função E. A função E é uma função de análise lógica que nós temos dentro do Excel, e ela só retorna a verdadeiro quando todos os argumentos forem verdadeiros. Basta um argumento falso que ela já retorna a falso. Então, vou repetir. A função E é uma função de análise lógica que só retorna a verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Se algum dos argumentos não for verdadeiro, então ela já vai retornar falso como resultado. Vamos ver isso na prática do nosso Excel 2016, como eu mostro aí para vocês. Primeiro, eu vou colocar alguns números. Vamos colocar aqui o número 1, 7 e aqui o número 8. Vamos colocar mais adiante aqui o número 5 também. E agora eu vou montar uma função E, igual E, simplesmente assim, abre parênteses. E aí eu vou colocar alguns argumentos aqui. O primeiro argumento eu vou colocar A1 menor, menor do que B1. Isso é um teste lógico no primeiro argumento. Aí eu coloco ponto e vírgula para separar os argumentos, e vou botar um outro argumento aí, que é o nosso segundo argumento. Eu vou colocar C1 é diferente, o sinal menor seguido do maior significa diferença, é diferente de D1. D1. E vou fechar parênteses. Observe essa minha função E, onde eu disse que ela só retorna a verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, nesse caso aqui, eu tenho A1 menor B1. É o primeiro argumento. A1 vale 1, B1 vale 7. Então, 1 é menor que 7? Verdadeiro. Então, eu sei que o primeiro argumento deu verdadeiro. O segundo argumento, que vem depois do ponto e vírgula, está dizendo C1 é diferente de D1, porque o sinal menor seguido do maior significa diferença. C1 vale 8, D1 vale 5. Então, ele está perguntando se 8 é diferente de 5. 8 é diferente de 5? Verdadeiro. 8 é diferente de 5. Então, eu tenho o primeiro argumento sendo verdadeiro e o segundo argumento também é verdadeiro. E a função E só retorna a verdadeiro quando todos os argumentos forem verdadeiros. Então, eu dou Enter e aparece como resultado verdadeiro, porque os dois argumentos que eu coloquei, eu poderia ter colocado mais argumentos, são verdadeiros. E ela só retorna a verdadeiro quando todos os argumentos são verdadeiros. Agora, nós vamos fazer uma diferenciação. Eu vou pegar esse segundo argumento aqui, que tinha C1 diferente de D1, e eu vou colocar o sinal de igualdade. Olha só como é que ficou. O primeiro argumento, A1 é menor do que B1, isto é, 1 é menor do que 7, verdadeiro. Só que agora o segundo argumento está dizendo C1 é igual a D1. C1 vale 8, D1 vale 5. 8 é igual a 5? Não, falso. Então, agora eu tenho o primeiro argumento sendo verdadeiro e o segundo argumento é falso. E a função E só retorna a verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Basta um argumento falso, que é o caso, que quando eu der Enter, observa, a resposta já é falso, porque ela só retorna a verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Basta um argumento falso e a resposta da função E já é falso. Então, nesse caso aqui, aprendemos como funciona essa função de análise lógica chamada função E dentro do Excel 2016. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca o gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar ali o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!